Ai, como passa rapidinho, né? Dá uma saudade aí quando tá acabando o programa, mas a gente tem alguns minutos aí pra ficar juntinho de você. Doutor Davi, que é psiquiatra, ele que tá aqui falando sobre o hábito, a mania de roia unha, puxar cabelo. Luquinha aqui no Facebook. Aliás, estão pedindo o contato do doutor, a gente vai deixar no Facebook, tá? O contato dele. Bom, deixa eu contar uma novidade. Quem sabe acalma a sua ansiedade e você para de roia unha. Vamos pro Vale Sul Shopping? Vamos lá? Sabe por quê? Porque além de ser um lugar fantástico, o Vale Sul vai realizar a viagem dos sonhos. Gente, você vai juntar 250 reais em cupons de compra até o dia 2 de novembro, tá? Então tem tempo. Aí você troca por um cupom e vai concorrer a uma viagem pra quatro, gente. Quatro pessoas para os parques de Orlando. São quatro sortudos que viverão momentos mágicos nos parques mais visitados do mundo. E ainda por cima, vão ficar hospedados em um lindo hotel temático com seus personagens favoritos. Pensou ficar assim num hotel? Você gosta, por exemplo, do Aladdin, do Mickey, enfim, você vai escolher. É muito legal. Aí, quem você levaria pra essa viagem dos sonhos? Sua família, seus amigos? Gente, eu vou dizer o seguinte pra vocês. Eu fui duas vezes, eu fui uma ou duas vezes lá pros parques de Orlando e é um sonho incrível. Porque quando você tá andando, você tá encantado, você chora quando vê o castelo, por exemplo, da Cinderela. Aí você se depara com o seu personagem de filme ou desenho preferido. É uma coisa indescritível. É uma coisa que você leva pro resto da sua vida. E é um sonho que pode se tornar realidade. Lembrando que os cupons de compra são cumulativos. Então, o que significa isso, Sol? Se você fizer compras e vai fazer compras no Vale Sul até o dia 2 de outubro e continuar comprando até o dia 2 de novembro, então você guarda esses cupons e vai participar dessa super promoção Viagem dos Sonhos. E o sorteio vai ser no dia 3 de novembro, às 10 horas da manhã, na Praça de Eventos do Vale Sul. O resultado será divulgado aqui mesmo no Falando Nisso. É a promoção Viagem dos Sonhos do Vale Sul Shopping. Confere aí. O Vale Sul Shopping vai realizar seu sonho de criança. Junte 250 reais em cupons de compra e concorra a uma viagem dos sonhos para Orlando, de 2 de outubro a 2 de novembro, no Vale Sul Shopping. Ai, gente, é demais, né? É muito gostoso. Aí faz o seguinte, no dia 3, às 10 horas da manhã, estamos combinados, todo mundo junto no Vale Sul Shopping, porque o Lucas Santos Severino... E a Solange Moraes. E a pessoa que vos fala. Estaremos fazendo esse mega power sorteio, né, Luizinha? Ai, que emoção, né, Solange? Muito legal. A Patrícia estava comentando, Sol, que a filhinha dela é de 9 anos, vai super bem na escola, é super dedicada, tem notas altas, mas roe a unha, gente, a ponto de parecer que ela nem tem unha. E para a frustração da Patrícia, que é manicure, é difícil, né? Que diz que compra vários esmaltes, adesivos, e a filha acaba não usando. Mas é como se fosse algo mecânico. Quando já está nesse lance do mecânico, que a pessoa nem percebe o que está fazendo, está pior do que, de repente, uma pessoa que tem consciência, que está roendo a unha? Então, o mecânico, com muita frequência, a pessoa que roe a unha, acontece isso. Ela vai, roe, e depois ela percebe, ou no meio, ela fala, nossa, estou roendo a unha. Claro que depois ela percebe, porque vê que a unha está machucada, ou fez algum ferimento e tudo mais. Eu acho que para essa criança, talvez uma coisa interessante seja a mudança de hábito, mudança de comportamento. Uma coisa que costuma funcionar muito bem, para diminuir esse aspecto mais ansioso e tudo mais, é fazer atividade física. Então, talvez seja interessante essa mãe pensar em colocar ela numa atividade física, começar a fazer alguma coisa, diminuindo, talvez, esse nível de ansiedade, melhore o aspecto de roer a unha. Pois é, e olha como é sério isso daí. Vou ler um caso rapidinho aqui, é um caso verídico, aconteceu agora em setembro. Um árbitro de futebol que roía as unhas até sangrar, ele morreu de ataque cardíaco duas semanas após completar 40 anos. Ele pegou uma infecção gravíssima, porque entrou bactéria pelo ferimento, deu uma septicemia, ou seja, uma infecção generalizada, e ele morreu, porque roía a unha. Acredita nisso, Luquinha? Pelo amor de Deus, gente. Você vê algo que parece ser tão indefeso, como pode prejudicar, né? Agora você vai ficar por dentro das curiosidades do dia. Ai, dá vontade de roer a unha só de ler isso daqui. Para, Luquinha. Porque o sorteio da Mega Sena, gente, pode pagar 50 milhões de reais nessa quarta-feira para quem acertar as seis dezenas. O ganhador que aplicar os 50 milhões em poupança poderá se aposentar com uma renda, gente, de mais de 280 mil reais por mês. O equivalente a 9 mil e 300 reais por dia. Ou, se preferir, Sol, pode adquirir 30 imóveis no valor de 1 milhão e meio cada, ou ainda comprar 12 iates de luxo. Dá vontade de roer as unhas, né? Mas, Solange, até bom te fazer essa pergunta. Às vezes a pessoa tem conta para pagar. É tanta coisa no dia a dia. Como que lida com isso para não, de repente, despencar tudo na unha, coitado? Vai. Despencar tudo. Eu acho que... É, volta esse aspecto aí da pessoa tentar mudar os hábitos de vida e como está muito ligada ao aspecto ansioso, ter algum mecanismo para diminuir esse aspecto de ansiedade. Talvez conversar com as pessoas que estão próximas também, que têm uma amizade mais próxima. Olha, quando você perceber que eu estou roendo unha, fala para mim, enfim, tentar juntar outros mecanismos para que isso não aconteça. Beija mulher, beija marido, né, gente? Vai beijando, hein? Não tem lugar para colocar essa boca, né? Mas a gente está aqui para te ajudar. Doutor Davi, muito obrigada aí pela sua participação. Não é verdade, Luquinha? É beija, vai beijar, enfim. E a gente quer o senhor muitas vezes aqui não falando nisso, tá bom? Obrigado, obrigada. O que foi, Luquinha? Ó, vai chupar sorvete, vai beijar, vai fazer um monte de coisa. Enfim, bom, amanhã a gente se vê e a gente vai falar, gente, tendências e makes de cabelos para esse verão muito legal. A gente vai estar com uns especialistas super feras aí. Fiquem com Deus, vamos fazer compra com o Vale Shop? Para de reunir, minha menina. Tchau, tchau.